Faltando pouco mais de 24 horas para os desfiles das escolas de samba de Juiz de Fora, funcionários ainda trabalham na passarela do samba. E quem pretende assistir aos desfiles e ainda não garantiu seu lugar, terá que vir apenas no domingo, é que os ingressos para sábado já estão esgotados. Ao todo, 2.500 pessoas deverão passar por dia aqui pelas arquibancadas, e passam pelo ajuste final. Agora nós estamos colocando uma fase de plástico, colocando plástico, e algumas exigências com o corpo de bombeiro. Mas nós já estamos na fase de sinal, já estamos com 90% da passarela pronta, entrega para os desfiles da escola de samba. Os desfiles acontecem neste sábado a partir das 9 horas da noite, e no domingo a partir das 7 horas da noite. Mas é bom o público chegar mais cedo, evitando problemas com o trânsito. Segundo Paulo Peron, chefe do departamento de fiscalização da CETRA, algumas modificações serão feitas no entorno da passarela do samba. A Avenida Brasil, a margem direita, já a partir da rua Henrique Burnier, no finalzinho da Henrique Burnier, até a Avenida Barão do Rio Branco, sofre interdições, em princípio parciais, e depois, a partir do sábado ao meio-dia, interdição total para o desfile das escolas de samba. Essa é a maior alteração com o desvio do trânsito, as pessoas que vêm da zona norte em direção ao centro, esse fluxo de veículos vai ser desviado pela rua Tereza Cristina, Coronel Vidal, e essas pessoas podem pegar a Mariana Procópio, a Avenida dos Andradas e ir ao centro, ou então a Mariana Procópio, a Antônia na Grota, a Avenida Brasil, e aí seguir em direção ao centro. E quem pretende deixar o carro em casa para fazer uso do transporte coletivo, vai poder contar com mais 25 ônibus extra. As pessoas que estarão participando das festividades, a folia, do carnaval, que é o dia de fora, tem a possibilidade de vir, obviamente, de ônibus, porque a combinação de álcool, cansaço, não combina com a direção. Então é que eles possam usar preferencialmente o transporte coletivo, em que vai ser disponibilizado cerca de 25 linhas com horários especiais na madrugada, de sábado para domingo e de domingo para segundo, para atender os foliões. Já quem não abre mão da comodidade e do conforto do carro, deve seguir algumas orientações para ter um carnaval tranquilo e sem risco de acidentes. As pessoas evitarem fazer uso do alcoólico e estiverem dirigindo, ou a opção pelo transporte coletivo. Fora isso, as pessoas que vierem para o trabalho, ou tiverem outro destino que não, a passarela do samba para participar do carnaval, possam tomar os devidos cuidados com a direção do veículo, respeitando a legislação de trânsito, os limites de velocidade, a preferência aos pedestres. Então, o respeito às leis de trânsito é a melhor saída para que ninguém se envolve em acidente.